Olá, eu sou a Tami, do Literatami, e hoje estou com a Paula Fábio, que escreveu Desnorteio, Um dia toparei comigo, e estudo sobre o fim Bang Bang é Paulista. Legenda Adriana Zanotto Bom, antes de mais nada, Paula, eu quero te agradecer por nos receber aqui, para a gente conversar sobre os seus livros, e também queria dizer para vocês que essa entrevista vai ser um pouco diferente, porque geralmente eu costumo conversar com os autores e as autoras sobre um livro, mas dessa vez a gente vai conversar sobre a obra completa de ficção adulta da Paula, porque a Paula também escreve livros infantis juvenis. Eu li os três romances, sou fã, amei muito, e propus então que a gente conversasse sobre o projeto literário, né, como um todo. E aí eu queria começar então, Paula, com uma contextualização, assim, dos romances, pensando principalmente em quem ainda não leu, né. Queria que você apresentasse brevemente cada um deles e nos contasse um pouco do seu percurso literário, que comece oficialmente, né, com esse espetacular Desnorteio, que ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, e tem o estudo sobre o fim como publicação mais recente até agora, né. Perfeito. Eu que agradeço estar aqui no seu canal. Obrigada, Tânia, e obrigada pela leitura também. Bem, então, Desnorteio, né, as edições que eu vou manipular aqui, né, que a gente vai estar no vídeo, já é a segunda edição, né, feita independente. Então, essa daqui do Desnorteio, eu comecei oficialmente na literatura com ele em 2012. Em dezembro de 2012 saiu a primeira edição, depois se vocês quiserem colocar a capa da Patois, né, que eu tenho aqui a primeira edição de cada um deles. E foi em dezembro de 2012, foi o primeiro romance que eu publiquei. Aliás, só tenho romances por enquanto. Eu brinco dizendo que eu não sei escrever contos. Queria escrever bons contos. Ainda é um sonho, um projeto, um livro de contos. Mas, enfim, Desnorteio conta a história de três irmãos que se tornaram mendigos. E esse livro, assim, é o mais de, entre aspas, autoficção meu, porque é a história de três tios meus, de verdade, meus irmãos da minha mãe, que quase tudo que está aqui aconteceu com eles, de fato. Então, até perguntaram, ah, quando você começou a escrever esse livro? Eu comecei desde sempre, porque desde criança que eu ouço as histórias desses tios, que eu conheci e tudo mais. Então, eu já vinha escrevendo essa história na minha cabeça, desde sempre. E só que eu coloquei ela no papel, comecei a colocar em 2009, terminei em 2011. Aí eu já entrei na famosa fila, né, pra ser publicada. Mesmo naquele tempo, a Patoa publicava menos do que hoje, mas mesmo assim já tinha uma fila, né? Então, eu esperei o ano inteiro, até o final do ano de 2012, pra ser publicada. E, enfim, o livro não, como era independente, não era conhecido, não teve resenha, não teve nada, até ganhar o Prêmio São Paulo como estreante. E aí, sim, ganhou resenha e ganhou uma divulgação maior, e eu comecei oficialmente a ser escritora. E esse livro, o que marca, eu acho, uma característica dele, é que ele tem várias vozes, né? Tem muitos narradores que não são nomeados, o leitor vai descobrindo, aos poucos, quem que tá narrando a história. E tem uma narradora principal, que aí eu também coloco como se fosse um alter ego meu, né? Que é onde eu acho que eu tô mais presente em todos os livros, que eu escrevi, por enquanto, no Desnorteio, que ela vai costurando as histórias da família dos outros narradores, né? Então, acho que esse é o contexto do Desnorteio. É espetacular. Maravilhoso esse livro. Obrigada. É assim, muita gente, acho que grande parte gosta mais do Desnorteio. É o meu livro mais querido. Mas, assim, tem uma coisa que é interessante. Geralmente, não acontece com todos, mas com os leitores que eu tive contato, aquele livro que eles leram, o meu primeiro, eles gostaram mais. Aí, os que eles pegaram como segundo, já gostaram, mas gostaram menos. Ah, eu queria que fosse como o primeiro, né? E aconteceu isso com todos. Isso foi curioso. Então, Um Dia Toparei Comigo, que é o segundo livro, é um romance também. Esse título é muito bom. É uma corruptela, praticamente. Quer dizer, não tem alteração, mas é um verso do Mário de Andrade. E ele é o segundo romance, ele é de 2015. Ele não chegou a ganhar o Prêmio São Paulo, mas ele foi finalista no ano seguinte, já na categoria não estreante. E ele conta a história de duas namoradas, duas mulheres casadas ou namoradas, pelo menos moram juntas, e elas saem em viagem, elas são pessoas de classe média, saem em viagem pela Europa, principalmente para a Espanha, onde ocorre uma parte do livro. E uma delas vive o luto do pai, que morreu e ela está o tempo todo pensando o quanto ela contribuiu para essa morte do pai, que na verdade foi uma morte assistida numa clínica de pessoas que já estão terminais, com câncer, e ela se defronta com uma situação parecida. Ela está indo, achando que ela vai em fuga para a Europa, para os problemas da vidinha dela de classe média, e ela chega lá e se depara com uma outra pessoa, um outro senhor, que tem um outro tipo de câncer, diferente do pai dela, mas que está pedindo justamente para ter uma morte mais rápida, mais abreviada, vamos dizer assim. E aí ela está nesse dilema de como fazer isso, e em mistura a essa situação, ela também vivencia um lance de que ela está apaixonada por um rapaz e tudo que ela queria era viver um poliamor e poder continuar casada com quem ela ama, com a garota que ela ama, e também com esse rapaz, e aí é um ensaio de um trio amoroso, e dessa possibilidade de pensar tudo isso. Então, esse é o segundo livro. E o terceiro livro adulto, que é o Estudo sobre o Fim, que foi publicado pela Editora Reformatório, é o livro mais recente, ele é de 2022, e, enfim, ele começou com um PROAC, na época da pandemia, que teve um PROAC, Expresso Lab, que era o nome, que era para prêmio por, sei lá, conjunto da obra, alguma coisa assim, premiação por realização em literatura, agora eu lembrei. E quando surgiu esse PROAC, eu falei assim, eu não vou nem me inscrever, porque era bastante dinheiro, e eu falei, imagina o conjunto da obra, isso aí é coisa para a Loyola, Brandão, umas coisas assim. E o Estevam Azevedo, ele, que é até meu editor hoje, no Infanto Juvenil, ele falou assim, não, Paula, vamos participar, eu vou participar, tinha que fazer uma cartinha, né, de apresentação, e ele pediu para mim, para eu fazer uma carta para ele, eu falei, eu falei, não vou participar, eu achei que não é para nós, Estevam, aí ele falou, não, não, é sim, é sim, vamos tentar e tal, e aí eu pedi uma carta para uma outra pessoa, e a gente montou, e no final a gente conseguiu, né, e aí, foi em 2021, isso, e aí eu estava escrevendo já, é, com um projeto, de um livro, é, que seria uma trilogia, e esse faz parte da trilogia, que eu até comentei no, no vídeo de lançamento, do, deste livro, que eu queria fazer uma, uma análise do panorama do Brasil, em cima do bolsonarismo, de como chegamos ao bolsonarismo, então, o, o livro que eu estava escrevendo, que vai ser o meu próximo lançamento, tratava mais da época da redemocratização do Brasil, nos anos Collor, tal, aí depois, viria um livro de 2016, mais ou menos, do impeachment da Dilma, com esse fundo histórico, e depois já com o Bolsonaro no governo, né, e eu estava escrevendo, o, o primeiro estava mais lento, aí eu estava no momento de escrever o segundo, da época de 2016, e é ele que eu vinha desenvolvendo, e ele que eu inscrevi até no projeto, do Expresso Lab, mas ele envolvia, é, a morte de uma pessoa conhecida no meio da literatura também, e aí, isso me, e como essa morte teve outros acontecimentos externos a tudo, a mim, inclusive, eu perdi um pouco a mão do livro, e não consegui continuá-lo, e aí, como isso aqui fazia parte da trilogia, e tinha muito a ver com outro livro, eu segui com esse, né, e ao final que eu entreguei, porque o projeto Estudos sobre o Fim, é a geral, é de tudo, né, é saber o, o final, então, eu acabei escrevendo o livro do, do final da trilogia, e comecei por ele, e aí, o que que ele trata? Uma sinopse, assim, mais ou menos rápida, é, começa com o roubo de bicicletas, num prédio de classe média também, em São Paulo, e aí, essas pessoas que roubaram, elas vão acabar se ligando à história do Pontes, que é o, um mito, talvez, né, que é uma história que permeia o imaginário de vários personagens, da história principal, que é um cara que era camelô em São Paulo, e se tornou empresário do coco no Nordeste, né, toda a trajetória dele, e ele é meio, é, adorado por um dos personagens, principais, que é o MacGyver, né, que quer, se dá bem, com, com certas espertezas, flertando com o mundo do crime, essas coisas, e o MacGyver, ele é o dono de uma empresa, que ajuda, é, motoristas de aplicativo, a se colocar, e se inserirem no mercado, ou seja, ele, tem, entre aspas, sei lá, o nome limpo, então ele consegue ter internet, ele consegue ter empresa, ele consegue fazer tudo, e, e o que ele acaba? Ele acaba recebendo bicicletas roubadas, pra, repassá-las pra esses motoristas de aplicativo, né, que é de bicicleta, e aí tem uma série de peripécias que acontecem com ele, que envolve toda essa turma, e os moradores do prédio onde houve o assalto, né, e tem uma outra personagem que permeia tudo isso, que é a Solange, a Sol, que é a menina que ele é afim, mas que ela vai acabar cruzando com a vida de outras pessoas desse prédio, né, que também não posso dar um spoiler, e vê muito o panorama de como essa sociedade que começou lá atrás, já na redemocratização, e talvez antes, em 1500, né, que ainda não cheguei lá escrevendo os livros, é, vai chegando até aqui, né, e esse livro aqui, é onde ela tá, essa sociedade tá mais estereotipada possível, e eu acho que é muito o retrato do bolsonarismo, né, que se abateu sobre nós. Total. Ah, eu gosto muito desse também, aliás, os três são ótimos, e eu sinto assim que você tem um projeto literário com alguns pontos específicos, bastante consistentes, assim, que são reconhecíveis nos seus três romances, embora eles sejam bem diferentes uns dos outros, né, e o aspecto que mais me marca, assim, na sua literatura, é o tratamento do espaço nos livros. Não só a geografia nomeada, né, como a cidade de São Paulo, que tá presente na tria de toda, nem apenas as viagens, os deslocamentos espaciais, mas o espaço, assim, como recurso de construção narrativa mesmo, também, né, e acho que os próprios títulos apontam um pouco pra essa particularidade, né, O Desnorteio traz esse sentido de coordenada, de desorientação no cenário, Um Dia Toparei Comigo, que é o título que eu falei que eu amo, que propõe essa imagem, né, de encontrar-se consigo em algum lugar, e o Estudo Sobre o Fim, que tem o subtítulo Bang Bang é paulista, então tem o topônimo ali bem marcado, né, e aí no corpo do texto é como se você abrisse janelas, assim, pro espaço, janelas pro entorno, assim, nas narrativas, e a partir dessas aberturas, uma porção de coisas se discute, né, inclusive em dimensões políticas, como você bem falou, e aí eu queria saber, né, esse investimento, assim, tão rico na categoria espaço, na sua ficção, reflete a sua posição em relação ao espaço no mundo real, assim, quer dizer, a preocupação com o espaço vem da sua experiência de vida com ele, ou é algo mais restrito, assim, ao seu exercício da escrita? Boa pergunta, eu não sei, vamos pensar agora, acho que onde eu toparei comigo, é onde mais mostra isso, que eu acho que é uma coisa reconhecível em mim, que eu reconheço em mim, que é o deslocamento, né, que sempre me sinto deslocada, então é onde eu acho que eu tratei mais disso, mas até agora você me colocando isso, me fez pensar que realmente, até o desnorteio também, né, pelo próprio título, e eu acho que a localização, sim, aí, falando um pouco da minha vida, como eu nasci em São Paulo, cresci, moro, no mesmo bairro em São Paulo, né, tenho 53 anos, estou há 53 anos aqui, na Vila Mariana, então é onde eu conheço bem, e é onde eu posso dizer, e também que eu sou uma pessoa muito caseira, e fui criada muito dentro de casa, e então, esse aspecto do apartamento, do prédio, ou da casa, né, do imóvel, que são coisas que vão, acho que aparece em outros livros, nos infantos juvenis aparece também, e também provavelmente vai aparecer nos próximos, é muito marcante para mim, então, por exemplo, desde pequena, minha primeira infância foi num apartamento, aqui na aclimação, no Cambuci, e depois eu fui morar numa casa, aí eu lembro que as crianças tocavam campainha, e eu não queria brincar na rua, eu queria ficar dentro de casa, né, e aí, então, acho que essa proteção, né, meio uma bolha, os livros, tá aqui em casa, é onde eu me sinto segura, até hoje, então, é, o meu deslocamento, ou ele é exagerado, né, para fora, uma viagem, para ficar muito distante, ou eu estou aqui dentro, né, então, acho que isso, é, fez do espaço, sim, uma categoria importante, né, uma categoria da narrativa, muito importante, na minha obra, e, eu penso que, sempre também, há em algum momento, mesmo quando está se viajando numa obra, há um certo tipo de confinamento, na, no que eu escrevo, né, isso tem no casebre dos irmãos em Desnorteio, né, que embora esteja em Sorocaba, que é aqui próximo, é, 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 é onde eu consigo me orientar, né, para escrever, eu acho que o espaço, tem muito a ver, comigo, e você é a primeira pessoa que traz isso, porque, muita gente traz mais os personagens, né, que acham que é uma categoria da narrativa, que sobressai mais nos meus livros, né, mas, pensando bem, o espaço, sim. Interessante, sabe por que, eu sinto que o espaço, de alguma forma, determina também a visão, que os personagens vão, os narradores, né, vão imprimir ali no, no que eles narram, né, e eu gosto muito do, do modo com que você trabalha com isso aqui, e, e eu acho isso, assim, que muito dessas perspectivas mais alternativas, de exploração dos, dos espaços, tá ligado às identidades também, claro, dos, umas identidades não convencionais, digamos, dos, dos seus protagonistas, né, então, como você falou, o primeiro livro tem os três irmãos, que se tornam mendigos, é o mais recente, tem os bandidos protagonizando, ou seja, pessoas que experimentam, é, os locais marginalmente também, né, tem relações muito específicas com, com os lugares, por onde elas transitam, e, e aí eu sinto muito que vem, assim, de uma excursão pelo perímetro externo, que circunda esses personagens, você manobra incursões, para, é, para o espaço interior deles, né, e, e você acha, assim, que em alguma medida você enxerga a intimidade, a subjetividade dos seus personagens, como espaços também a explorar, assim, nos, nos seus processos mesmo, de criação, no que que se assemelha, a construção dos espaços externos e internos, dos seus personagens? Ah, eu acho que sim, né, eu acho que essa história do confinamento, né, voltando a ele, que nem viagem à roda do meu quarto, né, livros, assim, isso me interessa, isso, acho que eu já vinha lendo ao longo da vida, e fui tomando gosto por isso, então, por exemplo, quando eu falo dos, dos irmãos, do desnorteio, que estão no casebre, sempre eu também tenho algo do corpo deles a trazer, né, então, claro, todo o sofrimento psicológico deles, mas tem dados do corpo muito marcados, né, então, por exemplo, o Dorfo, né, que é o irmão mais velho, que tem a pele mais craquelada, mais judiada, e aquilo, eu sinto que, de alguma forma, está misturado com o cubículo que ele construiu para viver, né, então, sim, eu acho que vai, vai trazendo isso, porque quando você está, isso que eu penso já sobre mim, que a gente, pelo menos, eu, quando vou criar alguma coisa, um personagem, uma história, eu estou pensando sempre a partir de mim, obviamente, né, então, eu sou o meu primeiro filtro, e sou eu presente aqui, nesse espaço, onde eu estou escrevendo, onde eu estou vivendo, é eu e eu mesma, né, comigo mesma aqui, e o meu corpo aqui, então, eu acho que quando eu estou projetando um personagem, eu estou me projetando ali também, né, no meu corpo, e o que poderia ser, né, isso no corpo dele, né, e num possível espaço para ele, então, esse, o lance do campo, da amplidão, não aparece tanto, né, tem alguns momentos dos livros que sim, mas, a maior parte estão confinados, um dia eu estou parei comigo, não sei se você lembra dessa passagem, mas também estão os três numa varanda, num apartamento super pequenininho, onde mora o, o senhor que o, que o Luiz, o personagem cuida, então, acho que sempre é, é um pouco da projeção, da minha psique, né, com o corpo onde eu estou, e num espaço menor. Sim, eu até, uma coisa que me chamou a atenção, num dia eu estou parei comigo também, é como, a narradora, às vezes, associa espaços tão distantes, tipo, ela está lá na Espanha, e ela lembra, de alguma coisa, da paisagem, de Teresópolis, assim, então, acho que tem muito isso, da subjetividade, né, daquilo que as personagens viveram, e que você, como autora também, viveu, que vai se projetando nos espaços, né, e, assim, um outro aspecto que me agrada muito, sobretudo pela genuinidade, assim, com que ele é articulado na obra, é essa dimensão política dos seus escritos, no livro mais recente, isso está mais claro, mas está presente em todos os livros, eu acho que ele, é uma dimensão que vai se insinuando, assim, frugalmente, sabe, nas narrações, como a política, de fato, faz na nossa vida, né, então você não força, mas também não desconsidera, nos rumos dos acontecimentos, que você narra, e aí, com isso a gente tem acesso a retratos muito autênticos, assim, da miséria e da pobreza, no Brasil contemporâneo, a questão da moradia, do desajuste de certos indivíduos, em determinadas áreas, né, a uberização do trabalho, isso foi algo que eu adorei ver, assim, no seu livro mais recente, a falácia da meritocracia, está tudo ali, né, o que é envelhecer também neoliberalmente, sobreviver neoliberalmente, enfim, o capitalismo fazedor de loucos, né, que a Mariana Iannelli escreve aqui no prefácio do Desnorteio, e uma coisa que não fica de fora, assim, desse retrato, é a sensação de impotência, né, dos personagens frente a essas questões, que é muito fiel também à nossa própria impotência, como indivíduos experimentando nessas mesmas questões. Compor esse retrato, né, ou seja, escrever ficção sobre isso, é uma forma também política de driblar a impotência da autora diante do real que vê no mundo? Ah, sim. Aí eu vou revelar uma outra coisa aqui, com isso, mas eu acho que tem a ver. Sim, nós sempre somos impotentes, né, estamos impotentes em relação a muitas coisas. Eu acho que tem aquela teoria, não sei se você chegou a ler da Marty Robert, sobre o romance familiar, do Freud. Então, a Marty Robert, ela tem uma teoria em cima do Freud, ela estuda vários romances do final de 1800, né, já no final do romantismo e realismo, né, e europeus, se não me engano, ela é francesa. Então, tem um, uma teoria do Freud, que diz mais ou menos o seguinte, vou dizer tudo muito grosso modo, né, é assim, que a criança, quando é muito bebê, ela tem a toda atenção dos pais quando ela nasce, né, na normalidade, não uma criança abandonada, tal. Mas, enfim, ela tem ali o carinho, o amor, a atenção e tal, quando ela é bebezinha. Então, ela chora e o pai vai, a mãe vai, atende e tal. Aí, quando ela já está numa idade um pouquinho mais independente, sei lá, tipo, dois anos de idade, por exemplo, entre dois e três, ela já não tem a mesma atenção de antes, porque não precisa, né, até para ela criar a independência dela. E aí, mas ela sente isso, que o pai e a mãe não estão dando da mesma forma que quando ela era bebê. Ela sente e ressente isso. Aí, quando ela ressente isso, ela fica pé da vida. Aí, o que acontece? aí, conforme ela vai se aprimorando nas narrativas, na comunicação e entender tudo isso, ela, como se ela parasse tudo e ela começa a contar, tanto que criança tem muito disso de contar historinhas e tal, ela começa a recontar a história da própria família, aí vem o romance familiar, a partir de como ela vai sedimentar tudo isso, pensar tudo isso, consolidar e perdoar o pai, arrumar alguma desculpa para tudo isso, para os pais, essa raiva que ela tem dos pais e, ao mesmo tempo, desculpar os pais por isso. Então, ela vai corrigir isso numa narrativa. Aí, a Marte Robert pega e fala, isso é o início da narrativa do romance. Então, ela entende que o início do romance está muito calcado nessa narrativa familiar. da criança. E aí, é como se o escritor revivesse isso a todo momento. É interessantíssimo isso, que a criança faz isso quando tem dois, três anos de idade, que ele para o mundo e ele vai reordenar aquilo no livro para corrigir as coisas, ou tentar corrigir, ou tentar analisar. E o romance, para ela, surge disso e daí que ela estuda muitos, Flaubert, vários, e ela vai, em cada parte do livro, ela vai dissecando um pouco cada um desses romances, grandes romances que a maioria de nós leu. O romance europeu e o final de 1800. E aí, eu penso nisso, quando eu li isso, caiu muito bem para mim que, por duas situações, uma que eu já até contei em outras entrevistas, que quando eu tinha três anos de idade, mais ou menos, e eu era iletrada ainda, eu sentava atrás de um sofá que tinha um espaço assim do sofá e a parede no apartamento dos meus pais. E ali, eu me sentava e eu pegava uma caneta e um caderno e eu não sabia ler e escrever. Então, eu ficava rabiscando e eu contava histórias, várias histórias que eu inventava. E aí, eu só parei o dia que minha mãe falou com o meu pai e eu estava atrás do sofá e eu ouvia ela falando. Ela falou, acho que a gente precisa levar a Paula no psicólogo. Aí, ele falou assim, mas por que? Ela falou, você já ouviu as histórias que ela conta? Então, isso me marcou. Quando eu ouvia Marti e Robert, eu falei, nossa, tem tudo a ver. E aí, depois disso, pensando no desnorteio, que eu falei que é o livro mais a ver com a história real da minha vida, ali, eu também estava tentando reordenar a história da família. que tem todos os personagens ali são familiares. Então, entra nisso também de estar ali num espaço, como se eu conseguisse se organizar. Naquele espaço eu vou dominar a coisa. Tem muito autor que até acho que domina mais no tempo, porque crava o tempo. O meu tempo é mais volátil, sei lá, mas o espaço é mais determinado, confinado, para corrigir ali o negócio. e eu acho que a política também, a gente tem vontade de corrigir. Na época do bolsonarismo estava todo mundo louco, ele ainda não existe, mas quando o Bolsonaro estava no poder. Então, era a vontade de ordenar as coisas e tentar entender por que aquilo acontece. Mas, assim, claro, e infelizmente, e felizmente também literariamente, a gente vê que não tem solução para as coisas e nem para o nosso passado, nem para o futuro, nem para o presente. Então, é essa conclusão que os livros acabam chegando, mas pelo menos a gente fala ah, não tem solução. Mas, eu batalhei, batalhei tudo isso, escrevi, mas eu entendi, não tem solução e às vezes a gente consegue entender mais ou menos por que não tem solução. Às vezes pode ser libertador também, não? Pode ser. E foi bom, assim, você ter falado da família, porque eu quero voltar para a família depois, mas eu vou puxar um pouco o tempo que você já trouxe também, porque além dos deslocamentos espaciais, os seus textos também trabalham com deslocamentos temporais, né? Então tem muitos vislumbres de passado e de futuro adentrando o presente das narrações e construindo certa recusa à linearidade que, como escreve a Micheline Verunski no prefácio do Um Dia Toparei Comigo, e aí quanto a essa questão do tempo, né? Me parece que é uma coisa que eu gosto muito também dos seus livros, parece que há certa obsessão dos seus narradores, sobretudo nos dois primeiros livros, por captar os pontos de virada da vida dos personagens, assim, o momento exato em que tudo se transforma, né? Esse desejo incontrolável de discernir o instante exato em que as coisas começam a mudar definitivamente, seria uma obsessão sua que você transfere aos seus protagonistas, que você persegue pela narrativização também? Ah, sim. Nossa, que ótimo, porque eu esqueci de falar uma coisa na pergunta anterior que vai juntar tudo isso. Então, eu tive um problema de doença na família muito grave em uma determinada idade minha, na adolescência. E aí, tornou-se uma obsessão isso também, de corrigir isso também, eternamente, né? Então, Freud explica. Enfim, eu tento corrigir isso em todas as minhas narrativas, né? quando foi que o bolsonarismo apareceu, quando foi que começou esse problema de doença na família, quando começou, sei lá, X. E, então, é uma obsessão. Até, em um próximo livro, ele já começa com isso, com essa questão, assim, quando foi que aconteceu e eu não percebi? né? Então, realmente, é uma obsessão e isso tem a ver com um caso muito meu, muito familiar. E, enfim, no próximo livro que integra a trilogia, ele trata muito disso e eu coloquei isso desde o início e vai o texto inteiro. E o outro que eu ainda estou por escrever, que é o do meio da trilogia, ele também tem essa questão. Mas, eu quero ver se depois que acabar essa trilogia, se eu consigo romper um pouco com isso, até para o meu próprio alívio, né? Como pessoa e ver se eu saio dessa obsessão porque eu acho que também eu consegui tratá-la. Eu acho que eu consegui entender isso e talvez dar vazão a outras obsessões, futuras obsessões. A velhice também é um ponto que você toca na obra e esses efeitos do passar do tempo sobre a vida e a consciência disso também, que se adquire conforme esse tempo passa, inclusive. os seus narradores costumam ser muito conscientes dos próprios envelhecimentos e do envelhecimento dos demais também. Também, talvez principalmente nos dois primeiros romances, mas eu vejo isso também no terceiro, essa coisa do passar do tempo e no projeto todo da trilogia, acho que isso está bem marcado. O que te leva a jogar o olhar sobre o processo de envelhecer na sua literatura? E isso de algum modo altera a maneira com que você olha para envelhecer na vida? Sim, acho que o lance da decrepitude é forte para mim e eu acho muito importante colocar. Tem dois vieses. O primeiro é eu tenho muito medo de envelhecer. Não é o envelhecimento porque vou ficar com ruga, vou ficar mais feia ou mais assim ou assada. Talvez medo de envelhecer de doenças físicas, mentais. Então, eu tenho um pânico sobre isso, de fato. E acho que é uma sociedade, por outro lado, uma sociedade muito etarista. Então, eu acho que o envelhecimento é muito interessante de ser analisado e discutido e falado. Então, eu acho que tem uma importância o tema e ao mesmo tempo é uma obsessão porque é um pânico meu, mais do que medo, é um pânico mesmo em relação às coisas que podem vir com o envelhecimento. Tem um lado muito legal do envelhecimento que eu já vivo isso na idade que eu estou, eu vejo nossa, quanta coisa legal, e tal. e o velho papo de que, puxa, eu queria ter o corpo de 18 anos e a cabeça de hoje, obviamente. Mas tem coisas que chocam, eu acho que ele está muito ligado para mim na sociedade ocidental com o fim com a morte. Então, eu acho que o envelhecimento de criptude que é uma obsessão um pânico meu está acompanhado com um fim com o final com a morte. Por exemplo, eu tive ontem duas notícias que mexeram muito comigo e eu falei nossa, preciso escrever sobre isso. Uma foi eu fui pela primeira vez no escritório de previdência para fazer a contagem para ver quando eu posso me aposentar. e aí eu falei nossa, vou me aposentar e tal. Não que eu vou parar de trabalhar, vou continuar escrevendo e ter outras atividades, mas enfim, mas isso é um marcador importante. E aí outra que eu vi que o Museu Pérgamo na Alemanha em Berlim ele vai fechar por 14 anos para a reforma. 14 anos? É. E é um museu que eu gostei muito e muito importante que eu queria voltar. Eu fiz as contas eu estou com 53. Puxa vida, vou estar com 70 anos de idade que a reforma sempre atrasa. Aí eu fico pensando será que eu vou estar viva? Eu não vou poder ver mais o Pérgamo. Será? Lógico, mil coisas podem acontecer, mas é uma coisa que eu faço assim, puxa, aí começa a dar um desespero. Eu tenho que fazer, terminar de ler os livros aqui então no instante acho que eu vou sair das redes sociais, eu vou me dedicar a terminar os livros que eu tenho para ler, visitar o que eu tenho que visitar, as culturas que eu quero ver, enfim, então dá um certo desespero isso. Então acho que o tempo é um fator também, assim como espaço, importante, mas eu ainda não sei como eu vou, talvez o tempo seja a nova obsessão depois que acabar a trilogia, né? E pensar isso de outra forma, mas eu acho que a preocupação está aí e pela importância também, como eu disse, a importância do tema. Com certeza, você falou, que a nossa sociedade é muito etarista e ao mesmo tempo a gente está envelhecendo mais, a gente está ficando mais velha e não sabe como lidar com isso. Então acho que passar por essa narrativização do envelhecer é muito importante, não só a nível pessoal, mas a nível coletivo mesmo, então publicar esses escritos é bem importante para a gente pensar esse processo. Nossa, chocada, 14 anos. 14 anos sem perna. E é interessante assim como esse passar do tempo e a conscientização do envelhecer costumam estar ligados à família, né? O reconhecimento desses processos nos familiares e a ideia que se forma de que o outro é o futuro do eu. Os pais são o futuro que se busca adiar, como que a gente faz para fugir dessa herança, né? Até onde é possível se desvencilhar dela para o bem e para o mal. Acho que essas são algumas questões que mobilizam os seus escritos. Acho que os seus personagens, sobretudo os dos primeiros romances e não sei, eu estou focando bastante neles, meio sem querer, assim, mas até a Paula falou que teve o lançamento em vídeo do estudo sobre o fim, está no canal do Humberto, se eu não me engano, que é uma conversa com nós três, está bem legal, então se quiser saber também mais desse livro especialmente, mas enfim, os seus personagens principalmente dos dois primeiros livros, eles são muito perturbados por essas indagações, né? Em alguma proporção ela se aplica também aqui no romance mais recente. Aí eu queria saber, assim, se para você dá para se distanciar da ameaça da herança familiar? Olha, eu luto diariamente, então... Espero que sim. Eu espero que sim, eu espero que sim. E tentar focar nas coisas boas, nas heranças boas que também há, que tem um legado legal. Mas, e eu acho que fiz muito isso por meio dos livros, né? também tentar separar, sei lá, o joio do trigo e observar até onde há uma imposição social de alguns comportamentos, né? Imposição social já começando pelo primeiro núcleo da sociedade que é a família. Acho que eu estudo muito a família, né? Acho que por isso que também está confinado e está essa bolha, né? Porque é o grande palco, onde tudo acontece na nossa vida é a família. Eu acho que é o primeiro núcleo que tem que ser olhado e discutido, pensado, porque eu acho que é a partir daí que vem muita coisa para o nosso comportamento, seja na sociedade, aqui, ou no bairro, ou na escola, ou no exterior, onde a gente for viver, tem isso. então é uma obsessão. Eu acho que é bem difícil eu vejo isso. Quem são os meus personagens? Meus personagens são as pessoas próximas, as pessoas que eu converso, que contam uma história ou que eu ouço alguma coisa, né? E eu vejo o quanto elas têm a dificuldade de se livrar disso, dessa herança, principalmente da herança maléfica que vem carregada na família e isso é referência em várias obras da literatura mundial e brasileira. A gente vê isso desde o, sei lá, do Vermelho Amargo do Bartolomeu Campos de Queiroz e outros livros, Lavoura Arcaica, livros que eu gosto muito e é impossível não falar sobre isso. Eu acho que é quase impossível se livrar disso, mas existem alguns, ao longo do tempo que eu fui lendo e estudando tanto nos livros quanto na pesquisa de campo na realidade, percebo que existem alguns elementos que conseguem escapar disso, do que parece inevitável, né? E muitas vezes esses elementos, que talvez seja o meu caso, sejam, eles fiquem deslocados, então esses elementos eles ficam deslocados, né? Ao longo da vida e acho que que é notório e muitas vezes a pessoa precisa ter alguma coisa que já seja um deslocamento da sociedade, hoje estamos lutando muito contra isso, tipo, uma pessoa lésbica, gay, então, geralmente, esses indivíduos, né, que são mais excluídos, um negro, um negro gay, por exemplo, uma negra lésbica, ele já nasce tão deslocado da sociedade padrão que esse indivíduo tem mais força para sair e fugir do legado familiar do que outros indivíduos, então, até é mais interessante a gente acompanhar esse tipo de trajetória em relação a todo o restante do bloco, né, das pessoas, eu acho que isso às vezes dá uma força porque você está tão excluído, deslocado, já a priori, que dá uma força que você fala, bom, eu não preciso, né, cumprir esse papel que pré-determinaram para mim, né, então, acho que essas pessoas acabam saindo mais e conseguindo reverter a história da herança. Sim, muito interessante, eu não tinha pensado ainda dessa forma e você trouxe, né, essa questão da sexualidade, eu acho que isso também está presente nos seus livros e o Marcelino Freire diz na orelha do romance mais recente que o amor costuma estar sempre presente na sua literatura, né, e eu concordo com ele, assim, seja o amor familiar ou o amor romântico, nas mais variadas configurações, o amor, de fato, é um assunto, né, na sua produção e ele vem muitas vezes relacionado à dor, às vezes por esse desajuste ou por uma perda, enfim, até que ponto, assim, amor e dor estão conectados nas histórias que você escreve? Ah, então, não sei, eu não tinha parado para pensar, tem um que está mais claro para mim, que é no desnorteio, um amor incestuoso do irmão pela irmã, né, e é um amor louco, né, porque ele também tem problemas psíquicos graves, mas aquele amor também conduz ele, né, então ele tem uma questão de amor e dor muito entrelaçada, realmente. Na outra história, no Um Dia Tu Parei Comigo, você tem, assim, o ensaio poliamoroso que também, né, de não se cumprir diante de uma sociedade, da dificuldade da situação em si, né, acho que no estudo sobre o fim, eu vejo isso, agora, que você me perguntou e que o Marcelino disse, né, não se enganem, é uma história de amor, né, embora muita gente não tenha visto, você tem ali uma protagonista, duas protagonistas, né, que não por serem duas mulheres até no caso, mas mais pela diferença de classe social que pode ter várias amarras e que possa impossibilitar aquele relacionamento, né, então eu acho que o amor, às vezes é pela impossibilidade do amor, né, que está mais ligada à dor nessas histórias, é onde eu vejo isso, mas até tudo isso não foi um caso pensado, né, foi, eu escrevi e acabou saindo, assim. Eu gosto, assim, você usa muito, principalmente no primeiro livro, mas depois, porque eu fiz o caminho inverso, né, eu li primeiro o estudo sobre o fim, aí depois eu li o desnorteio, fui para um dia e toparei comigo, mas é interessante identificar que tem alguns pontos que você traz no primeiro livro que depois vão aparecendo de outra forma nos livros seguintes, então você posiciona muito bem, assim, os ângulos no primeiro livro, né, eles estão nomeados ali, ângulo, tal, como uma coisa meio cinematográfica, assim, mas eu sinto que você tem muito esse, essa preocupação com o olhar, né, de onde olhar para poder de novo ir em teu espaço, né, mas onde se posicionar para trazer essa prosa sempre muito arguta, assim, então, acho que eu só estou falando isso para te elogiar mais uma vez, porque é realmente admirável, assim, o que você faz e como você se posiciona, assim, enquanto autora, então, fica a minha recomendação de gente ler o Paulo Fabre e eu queria saber se você quer deixar algum recado também para os seus leitores ou futuro leitores ou falar alguma coisa do futuro da sua produção, enfim. Tá certo, eu agradeço os elogios, obrigada, ter você como leitora é assim, é um sonho de consumo para nós, escritores, e a literatura contemporânea brasileira comenta sempre isso. Que bom. Sobre você e seu canal. Bom, e eu acho que o ângulo de visão é importante, é uma coisa que me preocupei, e isso tem a ver com como eu aprendi, eu nunca fiz uma oficina literária, nunca cursei, né? Então, quando eu comecei a escrever o meu primeiro livro, que foi o Desnorteio, eu não sabia como, por onde ir. Então, eu fiz várias versões dele, fui colocando vários narradores, então, primeiro era um só dos irmãos que narrava, depois era só a mulher de 40 anos. Primeiro, qual dos irmãos? era o Dorfo, depois eu tentei uma com Bené, estava muito difícil, aí tinha uma versão com quem seria possível a minha mãe, que seria a Dentussa, né, e depois comigo, e nada, ficou tudo falso, ficou muito fake. E aí eu falei assim, puxa, eu preciso dar voz a todos, porque essa história chegou a mim de vários ângulos, então eu tenho que ter a perspectiva de cada um para ela ficar mais honesta, e eu acho que daí é que acertou bem. Então, acho que a preocupação com o ângulo, né, de cada um, foi uma preocupação e veio da feitura do primeiro livro. Eu perguntei de qual irmão, porque eu tenho um lado preferido, que é o irmão do meio. Ah, o do meio. Nossa, eu acho incrível, acho que são dois ou três capítulos, não sei o que eu acho, eu acho que tem que ser. Sim. Que é o poeta. É o poeta. É o poeta, é. Enfim, agora de recado, quero só agradecer, na verdade, e, enfim, quero ser lida, quero continuar escrevendo, e estou muito feliz de estar aqui, de estar viva, e podendo escrever, e estar aqui conversando com você. Que bom. É isso. fico feliz também. E é isso, gente, leiam Paula Fabio, depois me digam, que vocês não vão se arrepender, tenho certeza. Muito obrigada, Paula. Eu que agradeço. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.